Negue seu amor, o seu carinho, diga que você já me esqueceu, pise machucando com jeitinho. Este coração que ainda é seu, diga que meu pranto é covardia, mas não esqueça que você foi meu um dia, diga que já não me quer, negue que me pertenceu, e eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo teu, negue seu amor, o seu carinho, diga que você já me esqueceu, pise machucando com jeitinho. Este coração que ainda é seu, diga que meu pranto é covardia, mas não esqueça que que você foi meu um dia, diga que já não me quer, negue que me pertenceu, e eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo teu.